Olá, então a gente começa essa atividade prática da disciplina da gente, então vamos trabalhar com técnicas já passadas para realizar as atividades, então várias disciplinas, vários cursos a gente vai trabalhar com mapeamentos diversos e uma parte desses mapeamentos vai ser baseado em uma utilização do programa ArqGIS o programa ArqGIS é um programa pago, é um programa mais utilizado, um dos programas mais utilizados no mundo, e a gente vai utilizar ele até porque vai utilizar ele mesmo sendo pago, até porque ele tem uma licença gratuita de teste que pode ser utilizada para funções de educação para o curso de educação, então é uma função de teste que você pode utilizar com todas as suas ferramentas e não é necessário pagar, então a gente vai fazer isso para a gente começar a fazer a atividade, a gente vai ter que ter um programa instalado no computador, então na universidade tem vários computadores com o programa instalado, mas quando você quer instalar para usar o notebook ou qualquer coisa assim, eu vou mostrar para vocês como é que está tudo certo? Certo, então para dar a atividade é fácil você abrir no Google e escrever no ArqGIS, certo? você vai fazer a música pelo site no Google, então essa é a empresa que é a LARQGIS, você pode clicar lá no ArqGIS, nesse primeiro site também, www.aser.com Então, essa empresa vai ter vários produtos, vários serviços e a gente vai, depois que abrir o site, a gente vai abrir aqui no site e aqui tem a opção produtos, só na nossa opção, nessa opção, você vai clicar lá e vai ter aqui, ó, os plataformas de ARKGIS, produtos, aqui tem ARKGIS para desktop, você vai clicar nesse ARKGIS para desktop, feito isso aqui tem todo o programa, todas as informações específicas e tem aqui, ó, free trial, 60 deles, de teste gratuito, então aqui tem o free trial, você pode clicar aqui ou aqui em cima, tanto faz, vou clicar aqui nessa aba, ele fala aqui que você pode fazer com ARKGIS um e-mail que vocês vão utilizar, aqui você vai repetir o e-mail e aqui você vai selecionar, o e-mail que vocês vão utilizar, aqui você vai repetir o e-mail e aqui você vai selecionar, para que 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 você vai selecionar, dizendo que o e-mail de confirmação foi enviado, então tá aqui, só informando esse e-mail de confirmação, então você vai clicar lá no e-mail, no e-mail de vocês, e vai ter lá, o e-mail da Esri, dizendo que você fez, você fez a assinatura do teste do ARKGIS, e vai também ter um link, que é esse link daqui, para você poder fazer a ativação, é só clicar nele que ele vai abrir, aqui, para você poder fazer a ativação do ARKGIS, tá, aquele link que vai abrir para essa página, que é em português, aqui nessa página é só você preencher, então, bota aqui o novo nome do usuário, passando, e... Aqui tem as leis de letras, aqui eu mantenho o e-mail, coloca a palavra de autorização, então você coloca uma palavra de autorização, então você coloca uma palavra de autorização, uma pergunta de segurança, então a necessidade de você nascer, por exemplo, você pode colocar o formato de inscrição, só para preencher o formato de inscrição, você vai acertar aqui os termos de condições de uso, depois você vê cor mais calma, você tem que ler o formato de inscrição até o final, aqui só para avisar, porque tem que colocar o fpd separado para colocar junto, não pode ter espaço nesse nome de usuário, então isso aqui é um nome para o usuário, que não pode ter espaço, então feito isso, botar lá, acertar os termos de condições e clicar aqui em criar uma conta, aqui ele veio no outro, o outro erro, que foi justamente aqui em de uma pessoa, porque tem o teu, também pode usar caracteres especiais, então clicar lá em criar uma conta, então clicar lá em uma conta, então士, então eu vou lembrar do nome do usuário, na porta de caractérios especiais, inclusive na porta de espaço e no nome da resposta secreta, se pode colocar caracteres especiais, tipo de, o acento, o reto de gênera. Continuar para você vir para essa área, e agora vou continuar, vou botar a luz do lado, vou botar o idioma do programa, vou botar o idioma do programa, vou botar o idioma do programa, vou botar o idioma do português, vou botar o idioma do inglês, vou botar o idioma vou colocar a região onde você vai trabalhar, vou botar aqui o Brasil, vou botar o idioma do vídeo, vou botar o idioma do 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 que está carregando. Feito isso, você vai terá um nome que esteja escondido naquela parte. Então, você pode botar até o seu próprio nome, mas tem que ser um nome que não exista alguma outra pessoa com o mesmo nome. Então, enfim, feito isso, você pode usar o ArcGIS online ou pode baixar o ArcGIS. Então, vocês vão lá baixar o ArcMap. Então, pegar os apps. Aqui é o sistema que você trabalha, certo? Ele vai abrir aqui essa página que você pode baixar o ArcGIS. Aqui a gente vai baixar o ArcGIS, o ArcMap, certo? Com as extensões dele. Então, você vai clicar aqui o ArcMap do valor. Vou clicar aí. Vou clicar na programa. Então, vamos baixar o programa aqui que para ele abrir, certo? Ele vai abrir o instalador do programa. E você vai escolher a parte que você quer salvar o programa da Nexta. Ele vai instalar todo o programa. que você vai instalar todo o programa. Ao final, ele vai instalar o meu instalador. Esse aqui é o instalador. Então, você vai do next para ele adicionar o programa. Você vai lá, aceita a licença, continua instalado. No caso, eu não vou instalar especificamente aqui, porque eu vou perder a licença que eu tenho, que é o ArcGIS 2.2. Então, mas enfim, você vai instalar todo o programa. Ao final, ele vai abrir a opção para autorização. Então, no final da instalação, ele vai abrir uma janela para autorização. E nessa autorização, você vai seguir os seguintes passos. Você vai marcar essa opção. Dizendo que você disse que você já tem o software instalado e que precisa autorizar e vai clicar next. Depois, você vai usar a opção de autorizar usando a internet e vai clicar next. Depois disso, você vai completar as informações para autorização, então informações pessoais. vai clicar next. E no final, depois disso, ele vai pedir o número de autorização e você vai preencher com esse número. Isso aqui é o código de autorização para sua conta. Então, o número de vocês não necessariamente vai ser igual a esse. Certo? Então, você vai pegar o número que apareceu nessa sua página e vai colocar lá no campo de número de autorização e clicar next. E no final, você vai colocar o número de autorização para autorizar uma das extensões e vai inserir todas as extensões no que você quer autorizar. Qualquer dúvida, vocês podem também olhar para outro guia para instalação do ArcGIS, dessa licença trial do ArcGIS. Tem um outro vídeo que essa parte final é basicamente a mesma coisa. é basicamente isso e no final você tem o ArcGIS instalado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.